Oi e aí amigos do canal tudo bem com vocês videozinho rápido aqui para fazer um comentário aí sobre o novo poe mr controladorzinho de carga aí um dos mais famosos o interessante dessa novidade aí do lançamento foi que eles melhoraram o produto e praticamente mantiveram aí a faixa de preços isso foi realmente muito interessante porque o modelo anterior aí você encontra em torno aí de 450 reais 430 e eles mantiveram aí o preço na mesma faixa aumentando um pouco aí coisa de 50 reais você encontra aqui é para o frete grátis esse novo inversor cara nova agora nós temos aí o poe mr com dissipação de calor muito mais eficiente vou já mostrar para algum dado você veja agora ele tem o dissipador aí é muito grande compatível aí com os e pv pv3 x extra tirou aquela ventoinha aquela ventilação por cooler aquela refrigeração forçada ele melhorou aí também nos borne de saída se você olhar agora ele aceita conexões aí de 16 milímetros compatível aí com a corrente de 60 ampere amperes entrega aí por ele o menu ficou muito legal aqui as funções dele ampliação aqui de algumas faixão aqui de algumas faixazinhas de tensão você olha agora em 12 volts aí chegando a aceitar entrada de mais de 80 volts dc você olha agora que fizeram realmente uma reformulada no poe mr muita vantagem também aí para o pessoal que usa sistema em 12 volts porque você dava preferência aí é um bom controlador de 40 ampere como os e pv porém você tem uma limitação em 12 volts que você tinha 40 ampere vezes aí os 12.6 ou 14.4 que era a tensão de recarga isso limitava sua potência aí e com os 60 amperes você passa dos 710 watts somente em 12 volts porque você tem 60 amperes isso nós estamos falando considerando a tensão nominal quando a gente coloca a tensão de recarga ele fica muito um pouco muito não um pouco a mais na entrega final de potência modelo aí praticamente aí ruído acústico quase zerado é muito muito bom porque antes nós tínhamos aquele cooler externo fazendo aquele barulho bem alto agora você tem um dissipador grande e uma refrigeração dia interna você tem aí praticamente acabou com aquele ruído daquela ventoinha colocando o ar para fora ali como exaustou muito bom mesmo a mudança foi muito grande para diferença de preço apresentada estarei em breve também trazendo aqui correndo atrás de recursos próprios do canal para gente colocar esse controladorzinho aqui fazendo testes com ele aqui no canal para vocês verificarem mas só pela melhoria de dissipação de calor atualização de software mudanças aí estruturais no hardware dele já vale muito a pena você tem um bom controlador MPPT como o aeroporto MR com a correção aí dos seus bugs uma uma melhoria aí significativa na sua estrutura beleza ainda deixando aí esse link na descrição do vídeo com o melhor preço aí no aliexpress em loja oficial segura é onde a gente compra aqui é é são os links que a gente deixa onde eu compro minhas ferramentas e aqui meus aparelhos e não poderia deixar de falar do sistema de proteção dele aí de temperatura quando a temperatura aí passar de 70 graus ele vai reduzir a portem a potência ele não vai cortar a tensão dos painéis ele vai dar uma reduzida para a temperatura cair depois estabilizou a temperatura ele volta a e liberar a potência total ou seja nada de ficar cortando aí a tensão dos painéis fazendo você parar de produzir por sobreaquecimento ele tá com sistema inteligente onde reduz a potência até estabilizar liberar a temperatura depois volta ao normal